Olá galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês de Anime Fighters. Hoje vai ser um vídeo diferente, tá bom? É o seguinte, pessoal. Eu acho que eu consegui vazar a data do evento de Halloween, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem saber a data do evento de Halloween provável, fique aí até o final do vídeo, tá bom? Que isso vai me ajudar demais. Então vamos lá, né? É o seguinte, antes de falar sobre a minha teoria, tá bom? Eu quero que, por favor, vocês deixem o like e se inscrevam no canal, que isso vai me ajudar demais. E também ative o sininho, que é porque muita gente que é inscrito no canal nunca vê o vídeo. Então ative o sininho porque você vai conseguir saber quando o vídeo vai sair. Se você conseguir ativar o sininho e o YouTube não tá mandando a notificação, é porque você não tá deixando o like, tá bom? Mas se não tiver mandando a notificação por algum bug, algo do tipo, entra lá no meu Discord. Eu sempre tô mandando lá nos anunciamentos, toda vez eu mando o vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso, né? Vamos lá, né? A gente é no mês do Halloween. E vocês têm que ver o meu último vídeo, pra vocês entenderem mais ou menos sobre esse vídeo, tá bom? Que foi uma teoria mostrando o porquê que eu acho que vai ter o evento de Halloween esse mês, né? No Anime Fighters. Porque é o seguinte, o Halloween, o exato dia do Halloween é dia 31 de outubro, que é o último dia do mês. E o último dia do mês vai cair num domingo. Então é o seguinte, a gente tá na semana, né, que não tem ATT, tá bom? Então nesse final de semana não tem ATT. No dia 15, né, vai ter ATT, tá bom? Que é no exato dia, sábado... Quer dizer, não, sexta, né, próxima semana, dia 16. Quer dizer, desculpa, falei errado, dia 16. Vai ser dia, né, de ATT, tá bom? Aí dia 17 é domingo, tá bom? Aí a gente vai ter, né, a semana. Aí o fim de semana do dia 23 e do dia 24 não tem ATT. Que é o fim de semana que nunca tem ATT, né? Que eles sempre são duas semanas. No exato dia 30... Dia 31 é o final de semana de ATT. E por alguma coincidência, né, dia 31 é dia do... Exato dia do Halloween, tá bom, pessoal? Então eu acho que o seguinte, a gente tá no update 11, tá bom, pessoal? Então no update 12 não vai vir evento de Halloween, tá bom? Não vai vir, pelo menos o que eu acho. E no update exato dia, no update 13, vai começar o evento de Halloween, tá bom, pessoal? Então eles meio que vão antecipar, eu acho que um dia. E com isso eles vão deixar por, sei lá, uma semana ou até o update 14, tá bom, pessoal? E isso é bem interessante, tá bom? Que eles provavelmente vão estar colocando no evento de Halloween alguns personagens tematizados de Halloween, de robôs, ou personagens, né, do próprio jogo, né? Como eu disse nos meus últimos vídeos que eu falei do evento de Halloween, Então eu acho que pode ter meio que... A gente tem o Shine, né, que ele é meio que um modo... É tipo, um personagem com uma roupa diferente, pelo menos o que era antigamente. E se eles colocarem o modo meio que Halloween, né? Em vez de ser Shine, seria Halloween, tipo... E ele é uma raridade Halloween, que você conseguiria pegar os personagens com uma roupinha de Halloween diferenciada. Seria interessante, né, pessoal? Então tem sim a grande chance do dia 30 desse mês, né, que é o dia de ATT, ter ATT, além de trazer um novo mundo, né, trazer, né, uma... E trazer também uma nova, né, do evento, né, de Halloween, tá bom, pessoal? Então isso é muito interessante, tá bom? Então se preparem, né, pro evento de Halloween. Se você não estiver entendendo muito bem sobre o evento de Halloween, Se eu me lembrar, eu vou estar colocando nos meus três últimos vídeos, que eu falei... Nesses três últimos vídeos, eu falei sobre o evento de Halloween. Mas se você não quiser ver aqueles dois, pra você entender mais nesse vídeo, tá bom? Vê o meu último vídeo, que eu mostrei o porquê eu acho que vai ter, né, ATT de Halloween, né? Por causa que o Bronze Peace, né, que é um dos criadores do Anime Fighters, né, um dos fundadores, ele fez um post no Twitter postando emojis de Halloween. É por isso que eu tava achando que vai ter um evento de Halloween. Provavelmente não vai ser na próxima ATT, né, porque não faria muito sentido. Não é que faria um pouco de sentido, tá bom? Por quê? Porque eles colocam um evento de antecedência, né, E talvez, exato dia do... Exato no dia do evento do dia 30, né, ATT do dia 30 acabaria meio que ATT, tá ligado? Mas faria muito sentido ser no dia 30, né, porque dia 31 é o dia do Halloween, tá ligado? Então faria muito sentido. Ou talvez eles não coloquem nada do dia 30, né, Vê a ATT de boa. E no dia 31, né, que é exato dia do Halloween, eles colocam o evento de Halloween, tá ligado? Seria muito ruim se colocassem só um dia de evento de Halloween. Eles deveriam colocar, sei lá, uma semaninha, seria bem interessante, tá ligado? O que mais me decepcionou no Anime Fighters, foi o seguinte, eles colocaram um evento de look, bom, até agora tá com esse evento de look. Mas cara, pensa comigo, ninguém conseguiu farmar pra TT. Só quem tinha deixado sobrando dinheiro. A gente ficou uma semana sem jogo. Eles deveriam ter colocado um evento de N. Não faz nenhum sentido. Se eu tivesse colocado um evento de N, feria muito mais sentido, tá ligado? Muito mais. Então é isso, tá bom, pessoal? Então esperem que, eu acho que sim, dia 30, né, vai ter a TT de Halloween, tá bom? Então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.